Fala, galera! Beleza? Aqui tudo de Melo. Então, bora lá aprender a tocar esse louvor. Muito show! Bom, o tom dele é muito fácil, gente. O campo está girando aqui em torno de sol sustenido, tá certo? Então, na parte ali do refrão, é sempre caindo, né? Por exemplo, é sol, né? Sol sustenido, tá? Depois, o ré sustenido com baixo em sol, tá? Você vai tocar o sol baixo. Depois, o fá menor. Depois, o ré sustenido. Depois, o dó. Sempre caindo, ó. Depois, o sol sustenido com baixo em dó, tá? Aqui o dó sustenido, né? Depois o dó, né? Sol sustenido com baixo em dó. Depois, o lá sustenido menor. E depois, o ré sustenido. Essa é a parte do refrão, tá? Bem fácil. Você vai caindo, né? Você vai caindo, entre aspas, ali, dentro do campo. Dentro da tonalidade, que é sol sustenido. Então, se você sabe qual é a escala de sol, que é sol sustenido, lá sustenido, dó sustenido, ré sustenido, fá e o sol. Se você sabe dessas notas da escala, se você conhece o campo, a formação das triades e tétrides dentro desse campo, você está aí com uma grande ferramenta, com um grande conhecimento aí, que... Uma vez que você sabe essa formação, pra qualquer música tonal, você vai dominar bem legal, tá? Então, a parte da estrofe, que é sol sustenido, e o dó menor, lá sustenido menor, certo? Lá sustenido menor. Depois, o ré. A primeira parte, tá? E repete novamente. E você vai seguindo ali, normal, só marcando mesmo. É uma música... É uma balada, né? Um louvor bem tranquilo, tá certo? Nesse momento aí, você vai sol marcando, tá certo? Então, essa é a primeira parte da estrofe. A segunda parte, ainda da estrofe, você pode chamar de pré-refrão, tá? Ele vem aqui para o fá sustenido menor, tá? Então, tem uma aproximação ali de um acorde diminuto, no caso é o mi. Você está aqui no sol, certo? Sustenido. No resto tenido, né? No final da primeira parte, tá? Porque você tocou o sostenido, né? Dó menor, o lá sustenido. Depois, você parou aqui no resto tenido. Nesse momento que para no resto tenido, você vem e dá um ataque no... No mi diminuto, tá? Pra entrar nessa parte. Pã, pã, pã... E vai caindo, né? Vai caindo também entre aspas, tá? Você vai tocar o fá sustenido, tá? Depois, você vai tocar o fá sustenido com sétima aumentada, com baixo em mi, né? Fá sustenido com sétima, com baixo em ré sustenido, tá? Depois, o lá sustenido, tá bom? Lá sustenido. Depois, vem um lá sustenido menor, tá? Ok? Primeiro, lá sustenido. E depois, lá sustenido menor, certo? E já cai, gente, no ré e vem para o refrão. Muito, muito fácil, tá? Eu disponibilizei aí uma cifra aí, tá certo? Também pra você mandar ver aí, tá certo? O final... Bom, vai pro refrão novamente, tá? E o final, bem simples, ó. Tem essa caída aqui, ó. Que é dó sustenido, dó, lá sustenido, o ré sustenido e cai no sol. Então, lembrando aí que no final, né? Você tem um refrão duas vezes caindo ali, na harmonia que eu falei, o refrão. Na segunda vez do refrão, ele não vai, ele não toca o dó e nem o lá sustenido. Ele cai logo, né? Ele conclui logo no ré, tá certo? Dominante ali da tonalidade pra encerrar ali o refrão, tá certo? O resto é líbido, no caso. Tudo bem? Então, essa foi mais uma videoaula. Espero que você tenha aprendido. Se você não pegou direito aí, volta o vídeo. Põe o... Você sabe que no YouTube aqui tem uma opção de você colocar o vídeo mais lento, tá? Veja essa opção. E tendo ainda mais dúvidas, você pode estar entrando em contato com a gente aqui na descrição desse vídeo ou através do nosso WhatsApp. Ou entre em contato já direto no site contrabaixoonline.com e chama a gente lá, tá? Pra você ter acesso a um conteúdo completo. Tudo bem? É nóis. Tão juntos, tá? Valeu. Fui. Não esqueça, tá? Sempre esqueço de falar e de se inscrever no canal, tá? Inscreva-se no canal, tá bom? Deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos, tá certo? É nóis, gente. Valeu. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Beleza? Valeu. Fui.